Mais uma temporada de FIFA 20 Ultimate Team no ar, mais uma vez eu vou mostrar pra vocês ao vivo E antes preciso lembrar uma coisa, essa não é a temporada 5, essa é a temporada 4 parte 2 Pois é, fomos pegos de surpresa, a EA não liberou a nova temporada, ou seja, a quinta Ela vem com uma segunda metade da quarta temporada Já era previsto, uma vez que ainda tem desafios pra serem cumpridos, principalmente os ídolos E sem mais delongas eu vou mostrar pra vocês e ver o que nós temos de novidade Começar como sempre mostrando os progressos da temporada, o que você vai conquistando E aí temos a moeda, já temos aqui uma sensacional, uma campanha que a EA faz contra o racismo E merece sim, na verdade não tinha nem que estar aí pra ser conquistada, mas sim de graça pra que todos apoiassem Mas legal, muito bacana, é um pacote de ouro prêmio Jumbo, legal E também o mosaico 3D, aquele que fica atrás do gol, também contra o racismo De novo, vai lembrar que, assim como nos outros vídeos eu falei, e eu falo nesse aqui também Até o nível 5 você consegue fazer num dia, tá gente? É muito fácil, tem muitos desafios ali, principalmente bronze, que conseguem muitos desses pontos rapidamente Eu até vou mostrar em detalhes, mas essa primeira parte você consegue concluir rapidinho Bom, então temos aí Thierry Henry, carrasco do Brasil na Copa de 2006 Tem uma carta dele de empréstimo, é roubadíssimo Pena que são só 7 partidas Deve ter também algum desafio, devo mostrar daqui a pouco, relacionado a esse Toda temporada tem, você ganha um crack por empréstimo e tem os desafios pra você concluir com essa carta Forçar você a jogar essa carta, né? Temos aí o ícone, na verdade o emblema de time, né? De não a racismo, bem legal Temos aí um pacote de ouro prêmio Jumbo também E agora temos aquelas tradicionais faixas, né? Que são na verdade temas do estádio Você tem esse círculo no começo do jogo Mas o estádio, ele também fica, né? Tematizado com o desenho dessa bola Então a gente tem um, olha, bem bacana isso aí também De um soldado romano medieval, não sei E um divertidinho, tipo um cafezinho da manhã Gringo, né? Porque aqui no Brasil a gente não tem costume de comer ovos e bacons É coisa de americano Mas o nome é ovos e torradas Outra carta é gladiador Bem bacana, gostei muito desse gladiador O tema vai ficar bem legal no estádio Seguindo aqui temos o pacote mais um ouro Jumbo E temos aqui dois jogadores, você pode escolher Os dois meio-campos da Inglaterra, né? Jogaram até inclusive juntos O Lampard e o Gerrard O Gerrard é lento, mas em compensação Finalização e passe é quase excepcional E o Lampard também lento Pra lembrar também que na realidade eles não eram rápidos, tá gente? Então tá bem honesto, né? Mas legal, 12 partidas até Bastante coisa Temos aí a comemoração amordida Assim como toda temporada também temos as comemorações Bem legal E temos também o ícone combinando até com o tema Temos o gladiador, o ovos e torradas e também deve ter o... exatamente É, parecido com o outro O choque Divertidinho Eu gostei ainda do gladiador Temos mais pacote do Jumbo Pacote pequeno do Prime E temos aqui os primeiros jogadores que de novo não são por empréstimos Esses aqui valem muito a pena Temos o... deixa eu ir por parte Temos o El Sharai Que joga no... deixa eu lembrar, não sei todo de cabeça não Na China Quem tem um time da China vai se dar bem Temos Yamaguchi que joga no... Japão Ó E temos também o Kalou Que joga na França É, mais fácil você achar alguém que tem um time de França Primeira divisão do que de China e Japão Mas aí as cartas são gratuitas Não são cartas de empréstimo Jogadores entram mesmo no seu time E aí daqui talvez eu ficaria com o El Sharai Um jogador, ele é alto, cabeceia bem, pelo menos nos outros Fifas É, o Kalou também é rápido Até lá eu escolho Mas fica a dica pra vocês É, temos também mosaicos de ovos e torradas Gladiador E também temos aquela animação do gol Dos jogadores batendo cabeça, cabeçando ao mesmo tempo Enfim É, pacote O Rupert Premium Mega pacote Muito bom Esses pra mim os melhores pacotes do jogo E temos aqui também Alguns iconezinhos aqui Esse é o Dice and Dragon Esquadrão que ele... Ah, que fofo Que malia E temos Elemental do Ar Bem fofinho esse Bem fofinho Mais pacote Aí ele tá pesando Ó, e temos o Esquadrão Canino também Temos o Dragon Dice E temos o Grafite Bonito isso Inclusive isso no estádio vai ficar bem legal É... E o Mosaic 3D Quem gosta de RPG Até tem os dados ali embaixo Não tinha percebido Tem o... Os cachorrinhos e... O Grafite Temos mais pacotes Tô sentindo falta de bola Isso aí Deve estar na outra página Temos também a comemoração das vezes Temos duas comemorações Vai lembrar que são 41 dias, né Já é um pouco mais extensa Do que a outra Primeira parte dessa quarta temporada Ó, bem legal Tipo Aqueles concursos de alterofilismo, né Legal, curti, curti É... Ah, eu sabia Olha a bola de magma Gostei Usaria Depende como ela fica na visão do jogo Mas... Bem divertida Vai lembrar que nas outras temporadas Tivemos até bola de neve Temos pacote de jogadores raros Temos aí um fofinho de pizza versus sushi Temos um... Também meio RPG da feiticeira E temos um dragão Dragão Escarlate Inclusive se for de algum jogo Vocês deixem nos comentários aí Me lembrem Pode ser algo relacionado a Dragon Age Que é um jogo também da EA Não sei Mas está lá Dragão Escarlate Pizza versus sushi E também a feiticeira E a última carta, né A quem completar toda a temporada Vai ganhar aí Ou um Akanji Que é um zagueiro muito forte Do Borussia Ou... Milinkovic Savic Esse é bom Mas eu acho ele lento No meu time ficaria bom Porque é um meio campo Embora Eu goste de meio campo Mais acelerado Olha, ele na verdade Ele é um meio central Mas ele atua bem Como um volante Porque ele tem Uma defesa 84 Até um meia Mais recuado Então Para compor ali Aquele espaço entre a zague E o seu ataque Pode ser uma boa Gostei E por fim Também temos o Kovacic Que é o jogador do Chelsea É... Meia central também Bem balanceado Tem um drible bem alto Você tem um time da Premier League É... Não sei se é tão atrativo assim Você vai até o final da temporada Ok De graça Tem injeção na testa Mas... Poderiam ser Jogadores melhores Nessa altura do campeonato Somente a galera Que está no competitivo sério É... Não sei se é uma carta Tão atraente Bom Cabe a cada um decidir Bom E vamos aos objetivos Temos aqui os objetivos diários Que agora estão forçando Para que a gente jogue Aqueles amistosos Que nunca tem gente Para jogar Não adianta nada De colocar a galera E não ter gente Temos aqui a academia de craques do futuro Como eu falei anteriormente São cartas baseadas em jogadores É... Que são promessas Ano passado tivemos com o Vinícius Júnior Por exemplo Esse ano temos o Rodrigo Do Real Madrid E uma série de desafios aqui Para você conquistar a carta Inclusive tem uma outra aqui Dele menor Para você ganhar por... Olha, não é empréstimo não É por... Não é que estranho Você ganha uma carta dele com ponta direito E pode ganhar por... Ah, porque não é empréstimo Enfim Está com duas cartas Mas... Você pode vender ela Tem outra aqui também 84 Tem outro meio Tem bastante coisa aqui, cara É... Jogue 20 Com jogos com... O Degard No... Eu não sei se é o Degard Que fala, tá mais O Degard Nos titulares Nove gols de jogadores diferentes Um gol de assistência com ele Cinco chutes colocados É uma série de tarefas Marcar uma carta aqui Vou ser sincero Não sei se vale tanto assim Mas... É... Principal homem plus Faço um gol na vitória Também mais uma carta Para forçar a jogar com ele Temos as trocas de ídolo Meu Deus Teu coração até dói Vença quatro partidas Primeiro dono da primeira liga Rivals Rivals Nossa, tudo rivals Cara Engraçado que eu quase concluí essa E agora vou ter que concluir de novo Tudo rivals, né? Tudo rivals Ah, vença doze jogos no Futebol Champions É pior Trocas de... Ah, aqui sim nós temos Seis partidas Quarebelos Com jogadores argentinos Não é difícil Tem muitos jogadores argentinos Roubados Dá pra fazer fácil Seis partidas Quarebelos Com dificuldade internacional Onze jogadores holandeses Também não é difícil É bem fácil Cinco partidas Quarebelos Com dificuldade internacional Com seis jogadores mexicanos E cinco dos Estados Unidos Aí já é meio complicado Cinco dos Estados Unidos É complicado Mas internacional dificuldade Não é muito difícil não E sete jogadores da CSL E quatro da J1 League Dos titulares J1 League é a liga japonesa CSL acho que é a liga chinesa Bom, se você tirar um daqueles caras Também já ajuda bastante Fácil gente Fácil pra tirar quatro cartinhas aqui Dá pra tirar as quatro cartinhas aqui Fácil Agora parece que estão Despejando ídolos mesmo E vamos lá Semana Bronze também Como eu falei isso aqui Você mata num dia Joga três partidas De assistência Use um item de contrato E joga uma partida Esse aqui você mata em três partidas Porque ele pede três partidas Muito simples de fazer Como eu falei também Tem a história do Anri Você tem que pegar aquela carta de empréstimo E fazer Essas Essas Esses desafios né Então não é difícil É praticamente sempre o mesmo né Dois chutes colocados Duas assistências em qualquer modo de jogo Duas partidas em qualquer modo de fute Tendo o Anri Tido do Prime Não é difícil tá gente Isso aí você Se dedica Faz duas, três partidas Pra cada um desses ofícios Que você consegue fácil Aí você ganha O Mosaico do Anri Tinha que ganhar o Anri Mas tem do Lampard também Olha Será que tem do Lampard e do Gea Separado É Aqui você vai ter que escolher Ou um ou outro Porque Dois gols de vôlei Qualquer modo do fute Com Lampard e do Ídolo Prime Essas duas Assistências em partidas diferentes Ídolo Prime E duas partidas em qualquer modo de jogo Tem Lampard e do Ídolo Prime Esse aqui tem que fazer gols de vôlei também É Praticamente os mesmos desafios Então É você escolher Qual o melhor jogador pra você Fazer e fazer E aqui temos o de sempre Que é jogar online Jogar Pra você jogar 60 partidas Você vai ganhar todos esses pontos Square Battles Temos aqui Mestre do Espaço Também você faz isso aqui Ridículo de fácil E Prata e Ouro Você vai desbloqueando Conforme você faz A Carta número 11 Bom Eu vou ser sincero Pra fechar essa quarta temporada Que na verdade é a segunda parte Tá bem básico Não temos itens tão atrativos Eu particularmente Quando tenho uma Uma equipe da Série A Também não achei esse Tão Atrativo Principalmente quem for Premier League Não tem nada De interessante aqui Mas Vamos ter que esperar 41 dias Até a coisa melhorar Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Lembrando sempre Se você curtiu Dá aquele like E se inscreve aqui no Gamer Pra ficar ligado Por tudo que acontece Não só de FIFA Mas de todos os jogos Valeu